Olá meus amigos aposentados e pensionistas, olá minhas queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS aqui no canal dos aposentados do Brasil. Pessoal, estamos chegando aqui hoje com novidades especiais para todos do INSS, o Instituto acaba de liberar informação bomba juntamente com o Governo Federal, saiu para todos os aposentados e pensionistas do Brasil, é a melhor notícia do ano, finalmente novo salário mínimo para o INSS, uma surpresa maravilhosa para vocês aqui, para você que é aposentado, para você que é pensionista, eu venho aqui trazer porque a gente acaba de receber essa informação, novos valores para o salário dos aposentados, acaba de ser divulgado para 2023 e você vai acompanhar tudo isso com detalhes, você vai ver valores, quando é que vai começar esse novo reajuste e como a live de hoje é muito especial e a gente vai tratar diretamente de dinheiro para aposentados e pensionistas, nós vamos falar aqui de um assunto também sobre valores nas contas dos aposentados, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais que vão ser distribuídos entre aposentados e pensionistas, tá? O governo acaba de confirmar essa notícia onde mais de 80 mil segurados vão poder receber essa grana extra até o mês que vem, então eu já convido você a ficar na nossa live, acompanhe até o final essas informações e também convido você para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os dias as últimas notícias, nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e já já eu volto aqui com vocês para falar sobre esse grande assunto para aposentados e para pensionistas, não sai daí e pode soltar a vinheta editor! Certo meus amigos e amigas, estamos de volta prontos para iniciar aqui mais um boletim informativo hoje, quero agradecer a presença de todo mundo que está comentando, obrigado Vanderlei, obrigado Jadielson, Arnaldo, obrigado Jurema, obrigado Lúcia Afonso, um abraço para Aparecida Pereira, abraço Madalena Santos, abraço Maria Helena que sempre comenta, está sempre assistindo o nosso canal, obrigado a todos vocês, todo o pessoal que já está comentando aqui na nossa live e interagindo com a gente também, tá? Pessoal, para quem chegou agora, vamos lá então! O INSS acaba de anunciar uma surpresa para aposentados e pensionistas, novo salário mínimo e saque de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais para mais de 80 mil segurados, tá? A gente vai acompanhar tudo isso agora, começando então por essa novidade liberada também, falamos aqui sobre salário mínimo e é sobre isso que nós vamos começar, olha só! Segundo o site do Banco Central, inflação é o aumento dos preços de bens e serviços, ela implica a diminuição do poder de compra da moeda, a inflação é medida pelos índices de preços, o Brasil tem vários índices de preços, o índice nacional de preços ao consumidor amplo é o índice utilizado no sistema de metas para a inflação, Bom, o INPC é outro destes índices utilizados no sistema que contribui com o reajuste salarial aí para aposentados, para pensionistas e demais brasileiros também. Então, no ano passado e nesse ano de 2002, a inflação vem acontecendo bem acentuada. Assim, para balancear então, para ficar equilibrado, o governo pretende aumentar o salário mínimo e de acordo com a secretária de política econômica vinculada ao Ministério da Economia, o INPC para o ano que vem passa de 4,25% para 6,70%. Assim, o salário mínimo dos aposentados, dos pensionistas, tem como base de reajuste esses índices a fim de manter o poder de compra do consumidor. Então, temos aí uma previsão de aumento do salário mínimo, tá? E vamos ver a seguir então, qual será o novo valor do salário mínimo para 2023 e como vai funcionar essa mudança aí, essa grande mudança do salário. Olha só, qual o novo valor do salário mínimo para 2023? De 2020 para 2021, houve um reajuste de 5,26% do salário mínimo, passando de R$ 1.045 para R$ 1.100. Já de 2021 para 2022, houve um reajuste ainda maior, o dobro, 10,18%, onde o salário subiu R$ 112, passando para os atuais R$ 1.212. Com isso, o Ministério da Economia liberou estimativas que permitem a gente saber aqui aproximadamente o valor do novo salário mínimo para 2023. De acordo com a secretária de Política Econômica do Ministério da Economia, o índice NPC passou de 4,25%, como eu falei, para 6,7% no mês de abril. Então, seguindo essa estimativa, o salário de vocês aí, aposentados, pensionistas, na verdade, o salário mínimo de todos os brasileiros, vai ser aumentado em R$ 81,00, pessoal, chegando a R$ 1.293. Assim, como os benefícios dos aposentados, dos pensionistas, seguro-desemprego, abono salarial do PIS-PASEP e BPC-LUAS, são todos baseados no salário mínimo, todos vão ter esse reajuste, tá certo? Ou seja, os benefícios também subirão para acompanhar o poder de compra dos brasileiros. E aí, minha gente, você gostou da informação? O que você acha sobre esse novo aumento do salário mínimo dos aposentados? Vai de acordo com o que você imaginava ou você pensava que seria mais alto? Ou até mais baixo? Escreve aí embaixo a sua opinião e, claro, enquanto você vai participando, comentando aí nos comentários, a gente vai passar para a próxima informação e nós vamos falar de dinheiro liberado na conta de milhares de segurados. Mas antes, eu tenho um recado aqui para vocês, importantíssimo. Atenção, aposentados, atenção, pensionistas do INSS e do Brasil inteiro. Você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas de juros e o melhor atendimento para empréstimos consignados, acesse o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? É só você descer um pouquinho, vai ter o primeiro comentário. Você clica no link e, fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento com mais de 19 anos no mercado. Corre porque está imperdível essa oferta para vocês, tá certo? Olha só, pessoal, vamos continuar falando de dinheiro aqui. Cerca de 81.180 segurados que venceram 63.522 processos de concessão ou revisão de aposentadoria, pensão ou demais benefícios por incapacidade, vão receber quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Os valores são relacionados aos segurados do INSS que tiveram a ordem de pagamento emitida por juiz no mês de abril. Vale lembrar que o montante exato de 1 bilhão e 260 milhões de reais será destinado para pagamento das RPVs. O dinheiro cairá na conta dos segurados até o início do mês de junho. Mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho melhor essa informação, né? Que eu sei que vocês querem saber se vão ter direito ou não. Mas vamos começar pelo básico. O que são essas RPVs, pessoal? O que é esse pagamento, né? São requisições de pequeno valor e se trata de uma requisição de pagamentos que se faz a um ente público em razão de uma dívida reconhecida através da sentença judicial. Nessa requisição de pequeno valor existe um limite aí ao qual o INSS pode pagar aos segurados, que são de até 60 salários mínimos, ou seja, até 72.720 reais em 2022 com base no atual salário de 1.212. Existem duas leis que falam sobre o pagamento do RPV, sendo elas a lei nº 10.259 lá do ano de 2001 e a lei nº 13.105 de 2015. Mas vamos lá, né, pessoal? Eu sei que vocês devem estar se perguntando aí, será que eu tenho o direito de receber esse valor? Como é que eu faço para sacar esse dinheiro aí que o INSS está liberando até junho, né? Olha só, minha gente, vou passar para vocês agora. Como consultar se eu estou nesse lote de pagamentos? Para identificar se o segurado tem valores a receber, é necessário que o segurado ou seu advogado acesse o site do tribunal da região onde foi atendido para consultar a decisão. Vale lembrar que para saber quem recebe no lote é necessário se atentar às datas. Isso porque será pago em maio e junho as RPVs com data protocolada em algum dia do mês de abril de 2022. Então, nós temos aí cinco regiões onde possui tribunais federais que atuam em cinco regiões, mas que abrangem o país inteiro, tá? E você precisa acessar o tribunal federal do seu estado, né, da sua região. Então, se você não sabe o site do seu TRF, você pode consultar aí com o seu advogado ou também entrar em contato pelo telefone 135, a central do INSS, para saber qual é o TRF da sua região. Você informa seu estado e aí a atendente vai falar aí bem certinho qual que é o site do seu TRF, tá bem, pessoal? Agora eu quero que vocês comentem aí se vocês estão gostando aqui das nossas lives. Dá um feedback aí para a gente se você está gostando, se você já é inscrito, se você compartilha as lives também ou não, beleza? Comenta aí para a gente saber. Eu peço para que você já compartilhe essas informações no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos, porque são informações muito importantes mesmo que todos os beneficiários precisam saber para realmente ficarem bem informados com os seus benefícios. Eu agradeço todos vocês. Novamente, eu peço para que já compartilhem essas informações. Manda aí no seu WhatsApp, compartilhe no Facebook, manda para o seu amigo que é aposentado, que é pensionista. Espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha cada vez mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live. Não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal. Venha fazer parte, vamos bater aí 100 mil inscritos aqui no nosso canal. E claro, fica ligado porque daqui a pouquinho, logo mais, estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês e nos vemos então na próxima live. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho